Agora vire a cabeça e olhe para cima do ombro. Isso! Fique quieta, estou focalizando você. E quem você pensa que é para querer forçar a entrada na minha cama, hein? Olha, se está querendo arranjar a encrenca, irmão, é só começar. Não fique aí parado. Comece logo. Escute, amigo, se você não parar de matratar essa sua língua, eu vou ter que lhe dar um soco para enfiar essa sua cabeça nesses seus ombros estreitos. E você vai ter que desabotoar o casaco para comer. Essa é ótima! Imagine! Um cheeseburger sem cebolas. Agora vire a sua cabeça e olhe sobre seu ombro. Ótimo! Continua assim, eu estou focalizando. Olha, pola, quem você pensa que é? Está tentando roubar a minha garoça, hein? Se estiver procurando a encrenca, meu irmão, é só me avisar. Não fique aí parado, não. Pode me aconjudo. Olha, amigo, se você não parar de falar nesse tom comigo, eu vou ter que enfiar sua cabeça entre seus ombros. Aí eu quero ver como vai fazer para comer. Que engraçado. Puxa, bonitão, você é forte mesmo. Pessoal, eu devo ser mais forte que ele, porque eu posso levantar um peso de 500 quilos. É isso mesmo, eu vou mostrar a ele. Pegue um peso destes. 500 quilos, pode contar. 500 quilos mesmo. Sim. Ai, mas me só. Muito bem, grandalhão. Vamos ver se você consegue fazer isso. Oh, mas que história é essa? Agora vocês podem me chamar de baixinho. Vamos, Patronino. Só gosto de rapazes que sejam altos, morenos e atraentes. Como você. Puxa, bonitão, como você é forte. Eu tenho que ser mais forte do que ele, porque eu levantei mais de duas toneladas. Ah, é isso aí. Vou mostrar para ele. Quero ver com isso. Duas toneladas. Pode contar. Aqui tem mais de duas toneladas. É. Como ele consegue? Tá legal, espertinho. Eu quero ver se você faz ter aquilo. Vamos chamar ele de quê agora? Vocês podem me chamar de tampinha. Vamos, Patronino. Eu só gostaria dele se ele fosse alto, escurinho e medonho como você. Uh, uh, uh. Um, uh, 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 uh